Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a crise demográfica que se avizinha. Exatamente, é um problema, como diz o pesquisador aqui para a Folha de São Paulo, um desafio tão definidor do século XXI quanto a crise climática. Na verdade, a minha posição é que é muito mais importante a questão da catástrofe demográfica que a gente está sofrendo, muito mais importante isso do que a questão da crise climática no final das contas. Vou explicar por que essa opinião e vou explicar também por que isso é mais um fator que vai fazer com que países caminhem para o libertarianismo, para mais liberdade. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Super Sam, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse problema não é um problema novo. Eu já falei sobre isso em vários vídeos aqui, também lá no Visão Libertária, vídeos mais teóricos e coisa e tal. Qual que é o problema? O problema é que hoje em dia, em muitos lugares do mundo, na verdade em todo o mundo, com exceção da África, as mulheres estão tendo menos filhos do que a capacidade de manutenção da população. Em tese, para que a sociedade, para que a população se mantenha no mesmo número, cada mulher deve ter, em média, 2,1 filhos. É lógico, tem mulheres que não vão ter filhos, tem outras que vão ter mais de 2 filhos. Então, o importante é a média nisso daí. Por que 2,1? 2 porque, lógico, homens não têm filhos. Então, no final das contas, a mulher tem que ter 2 filhos para manter a mesma quantidade de pessoas. E, além disso, você tem que considerar a questão da mortalidade infantil. Alguns desses filhos vão acabar morrendo antes de chegarem na idade de reprodução, antes de chegarem na adolescência, antes de terem eles próprios filhos. Então, a conta que se faz é mais ou menos essa. O número, na verdade, 2,08 é 2,1. 2,1 filhos por mulher é a reprodução, que é a taxa de fertilidade de equilíbrio, para manter a população. Então, é curioso isso, porque da mesma forma que os Malthusianos reclamavam há anos atrás que a população vai crescer e vai explodir e coisa e tal, isso vai causar fome, vai causar problema. E, no final das contas, isso não está acontecendo. O que a gente está vendo é que, naturalmente, a população, à medida que ela atinge um nível socioeconômico maior, ela naturalmente tende a ter menos filhos. Então, você começa a ter esse tipo de problema. Isso é um problema do outro lado. O que acontece? A riqueza que é gerada num país é gerada pelas trocas entre pessoas. Quanto mais pessoas comprando e vendendo coisas umas das outras, melhor. Mais riqueza é gerada num país, mais riqueza é gerada numa sociedade. No momento que você tem menos pessoas, isso acaba gerando problemas, acaba gerando menos riqueza. Então, a primeira coisa, a tendência é que, justamente, com a população caindo, a única alternativa para os países enriquecerem vai ser aumentar o comércio internacional, você ter mais ligações com outras pessoas. Então, isso, naturalmente, já caminha na direção do libertarianismo. Mas tem um outro fator importante que eu quero colocar aqui. Bom, por que as mulheres estão tendo menos filhos? Como eu falei, isso é uma decorrência de melhores qualidades, melhor qualidade de vida e coisa e tal. Tipicamente, populações rurais encaram a criança como uma ajuda na lavoura. Então, se você for em locais mais rurais, as pessoas que moram na roça costumam ter muitos filhos. Por quê? Porque o filho, para aquela pessoa, é uma renda. Ela ajuda ela dentro da casa, né? Já na cidade, quando a população se torna urbana, o que acontece é o contrário. O filho se torna um custo para a família. Até ele chegar na idade adulta e começar ele próprio a gerar riqueza, a família tem que sustentar aquela criança. Então, isso acaba sendo um custo. As pessoas, naturalmente, têm menos filhos. Nenhuma das opções erradas. Não estou dizendo que as pessoas têm que ter mais filhos ou que têm que ter menos filhos. Não, não estou dizendo nada disso. A decisão é ok. O problema todo é a consequência disso daí, né? O que está acontecendo no mundo todo? Eles colocam aqui o problema como sendo o envelhecimento da população e a questão do INSS. Mas é muito mais do que isso, né? A questão do INSS, da aposentadoria, isso é um problema mesmo. Mas é um problema por aquilo que eu já falei para vocês. O INSS sempre foi um golpe de pirâmide. Todas essas aposentadorias baseadas em contribuição do pessoal mais novo, sempre foi golpe de pirâmide isso. Sempre iria falhar em algum momento, né? Vai falhar agora porque tem menos gente sendo gerada no mundo. Mas isso daí, para mim, já é um modelo falho desde o início, né? Mas o pior não é isso. O pior realmente é o empobrecimento da população, que você já começa a observar em alguns países como o Japão, né? O que está acontecendo? Olha só, esse site aqui mostra as pirâmides populacionais dos países. E a minha cabeça ficou bem no meio dela. Deixa eu botar minha cabeça para o lado de cá, que eu posso falar sem preocupação, né? Então, essa daqui é a pirâmide populacional do Brasil. Vocês podem ver, a maior faixa etária dos brasileiros está aqui entre 30 e 39 anos, né? Então, o pessoal mais velho começa a diminuir, porque as pessoas vão morrendo ao longo da vida, infelizmente. E também você tem um nascimento menor. Repara como tem menos gente aqui entre 0 e 4 anos do que entre, por exemplo, 30 e 34 anos. Deveria ter pelo menos uma coisa equivalente. Mas não, tem uma queda significativa. E o que isso vai ocasionar? Isso vai ocasionar que a população brasileira, hoje, é alguma coisa que, 2025, né? Que a gente está aqui em 203 milhões. Ela deve crescer um pouquinho mais, até 231 milhões aqui lá, mais ou menos, por 2045. E, a partir daí, deve começar a diminuir a população brasileira. E lembra? É aquilo que eu falei. Diminuir a população, diminuir a riqueza das pessoas também, tá? Por quê? Porque você tem menos interações, tem menos riqueza sendo gerada na sociedade, né? Se você quer ver um caso mais clássico, mais problemático disso daqui, você pode ir no Japão. Repara como é que está o Japão. O Japão já passou do máximo previsto dele, de 128 milhões de pessoas, que foi lá, mais ou menos, em 2008. E está decaindo. Ainda caiu pouco aqui. Se você olhar, caiu pouco. Aí você já começa a observar problemas econômicos no Japão. O Japão tem uma dificuldade de crescer enorme, justamente por falta de gente. Repara como você tem uma grande quantidade de... A faixa mais comum de japoneses vivos é aqui entre 70 e 74 anos. Tem uma outra faixa aqui entre 45 e 49 anos. E daqui a pouco essa faixa aqui está entrando também na área de aposentadoria. E se você olhar aqui, de 0 a 4 anos, é realmente muito pouca gente. O Japão tem um problema seríssimo demográfico lá. Não é só o Japão. A Coreia também. A Coreia também tem o mesmo problema. Que ela está no auge da população dela agora. E a tendência daqui para frente é diminuir. Olha só como é que está realmente a maior parte da população da Coreia. Aqui entre 45 e 54 anos e coisa e tal. E os mais novos são muito menores. Outra coisa preocupante é a China. Por que a China é preocupante? Porque embora a China tenha um decréscimo menos pronunciado. Você vê aqui no Japão, entre 0 e 4 anos, é 1,4% só a China. É 2,7%. Está melhor do que o Japão. Mas a China é uma quantidade absurda de gente. E está caindo agora. Entrou também. Está no momento máximo da China. Parece que o último censo lá já indicou diminuição da população. E a tendência agora é cada vez diminuir mais. E de novo, diminuindo o número de gente, diminui a atividade econômica. É menos gente comprando e vendendo. É menos gente interagindo economicamente. E isso causa, sim, um empobrecimento do país. Então, você vê esse tipo de coisa. Muitos países estão assim. Agora, se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos. Olha que curioso. Os Estados Unidos tem uma taxa que é quase uma bala. Começa aqui. É lógico, com mais idade as pessoas começam a morrer. Então, começa a diminuir. Mas se você pegar aqui, é todo mundo mais ou menos em torno de 3% aqui. De cada faixa etária. Mesmo aqui, entre 0 e 4 anos, tem pouca diferença em relação às faixas mais comuns. Isso daqui é uma árvore demográfica saudável. A população está se mantendo. Então, os Estados Unidos não devem diminuir a população. Olha só. Ele vai crescendo, vai ficando aqui numa assintótica, perto de 400 milhões de americanos. E, em princípio, até 2100, eles estão tranquilos aqui. Isso contrasta, se você pegar, por exemplo, acho que tem uma coisa aqui da Europa como um todo. Olha só. A Europa como um todo já está fazendo aqui uma curva, já está no máximo também e já está descendente. Também tem um problema de fecundidade aqui. Menos gente na Europa. Se a gente olhar Portugal especificamente, Portugal o máximo já passou, já está caindo até mais rápido do que o resto da Europa. Isso tudo é muito preocupante. Agora, você pode pensar assim, por que os Estados Unidos conseguiram um equilíbrio se lá também as mulheres estão tendo menos filhos? E a resposta é muito simples. O que acontece nos Estados Unidos é que você tem a imigração. A imigração se torna muito importante. É pelo mesmo motivo que a Europa como um todo está muito empolgada de receber mais imigrantes. Porque ela quer justamente adotar o modelo americano. Como as pessoas na Europa não estão tendo filhos suficientes, e isso é esperado, porque elas têm um bom padrão de vida, elas moram nas cidades e coisa e tal. Você naturalmente é desincentivado a ter filhos. A imigração passa a ser um fator importante aqui, né? Então, esse negócio do envelhecimento é algo tão preocupante, na minha visão, muito mais preocupante do que mudança climática. E isso vai no sentido contrário ao da mudança climática. Mudança climática, o pessoal tenta encaixar o comunismo no mundo, né? Tudo planejado por um organismo central que vai ditar as regras SG do que cada um pode fazer, cada um não pode fazer e coisa e tal. E a fertilidade é justamente o contrário. Por quê? Porque as pessoas que escolhem para onde elas vão, a imigração passa a ser um fator positivo para o país. O país tem que atrair imigrantes, né? Ao invés de não fazer isso. E aí que você tem essa diferença. Por que o Japão tem um problema tão grande aqui? Por que o Japão é problemático e os Estados Unidos não é? E a Europa, embora tenha uma população envelhecida, também ainda consegue manter mais ou menos a coisa aqui. Justamente porque no caso da Europa, no caso dos Estados Unidos, você tem uma população imigrando para lá muito grande. As pessoas querem ir para lá. E isso significa que esses países vão ficando cada vez mais ricos. Porque o resto dos países do mundo vão ficando com menos pessoas naqueles países. Isso vai levando à ruína econômica, enquanto os Estados Unidos continuam atraindo gente para lá. E por que as pessoas querem ir para os Estados Unidos? Porque lá é mais liberal do que no resto do mundo. Aqui no Brasil você tem um inferno de leis trabalhistas, de coisas complicadas. Ganha-se pouco, paga-se muito imposto e coisa e tal. A pessoa vai para os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos estão ganhando com isso? Os Estados Unidos estão ganhando justamente com mais gente para lá. Mais gente indo para lá, você acaba tendo uma economia melhor por lá. Lá você paga menos imposto, tem menos regulamentação trabalhista, tem menos dor de cabeça com um monte de coisa. Enfim, o meu ponto aqui é esse. A questão demográfica vai acabar favorecendo a liberdade, vai acabar favorecendo o libertarianismo. E tem até uma coisa curiosa que aconteceu aqui. Lá nos Estados Unidos, entre Estados azuis e vermelhos, é muito curioso. Olha só como é que foi a questão demográfica. Os Estados azuis todos diminuíram a população e os vermelhos aumentaram. Também devido à migração populacional. As pessoas saíram da Califórnia e foram para o Texas. Repara como é que isso começa a se tornar importante. Você tem que ter um país livre, você tem que ter um país aberto, um país com menos controle central, até para atrair gente. Porque as pessoas, senão, não vão querer ficar no seu país. E isso vai acabar prejudicando ainda mais a sua economia. Olha que bacana. O livre mercado resolvendo esse problema que os comunistas estão criando de governo central, de querer controlar todo mundo. No final das contas, o próprio livre mercado vai gerar uma força no sentido contrário, das pessoas irem para os países mais livres e, com isso, sabotar qualquer tentativa de mecanismo SG, comunismo global, nova ordem mundial. Tudo isso acaba se ferrando. Outro que está se ferrando nessa brincadeira é justamente o Putin, lá com a Rússia, que justamente já está também em decréscimo populacional há muito tempo. E agora, com essa guerra da Ucrânia, com a quantidade de gente que fugiu de recrutamento lá, isso daqui é de 2020. Isso aqui não inclui ainda a guerra, o problema da Rússia na guerra. Deu uma queda ainda maior. Por quê? Um monte de gente morreu na guerra, um monte de homens, e também um monte de gente fugiu da Rússia para não ser chamado para a guerra. Então, é o que eu falo. E a Rússia não atrai imigrante. Por quê? Quem é que vai querer morar na Rússia? Fala sério, né? Então, no final das contas, essa vai ser a grande batalha desse século. Conquistar as pessoas, trazer as pessoas para os lugares mais livres. As pessoas querem ir para os lugares mais livres, no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.